Professores e alunos da escola municipal Antonieta Fonseca em Divinópolis participaram da reunião ordinária da Câmara Municipal para pedir mais segurança. O professor José Luiz usou a tribuna livre para falar sobre os arrombamentos na escola. Nós viemos aqui externar a nossa indignação pelo vandalismo, pela violência. O que nós estamos aqui pedindo e exigindo do poder público é que nos veja, é que providencie vigilantes para a escola. Segundo o professor, os furtos começaram em 2014, quando o município tirou o rondante da escola. Nunca houve furto na escola antes da instalação das câmeras. Instalaram-se as câmeras e agora nós fomos abandonados pelo poder público. Assim sendo, basta a gente vir embora que os vândalos vão lá e saqueiam a escola. Moradores do bairro Quinta das Palmeiras, onde fica a escola, também participaram da reunião na Câmara. Tenho filhos que estudam lá na escola e a sensação é de medo e de muita insegurança e até mesmo de revolta, que é um bairro esquecido. Tchau, tchau.